O acordo que suspendeu a greve dos enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem foi mediado pelo desembargador Erivan Lopes Depois de quase uma hora e meia de muita negociação, o governo e o sindicato dos enfermeiros chegaram a um acordo A greve está suspensa O consenso prevaleceu, a pauta de reivindicação basicamente são quatro itens Um deles já foi atendido imediatamente pelo secretário que é a manutenção do pagamento da insalubridade dos servidores da saúde e quanto aos outros três itens, depende do cálculo do impacto financeiro Então nós suspendemos o processo, suspendemos a incidência de multa contra o sindicato Para o presidente do sindicato, houve avanço nas negociações Um momento como esse poderia ter acontecido se o governo tivesse sentado antes Então a sociedade sempre é quem paga o pato Já o secretário de saúde diz que com a suspensão da greve A secretaria vai retomar o atendimento nas unidades de saúde Tivemos alguns problemas nesse intertício Mas buscar agora compensar essas cirurgias suspensas Esses traumas que geraram para os usuários do sistema E o governo ao longo desses 21 dias vai fazer uma avaliação para estabelecer um cronograma aqui de atendimento às outras reivindicações que não foram possíveis ainda de serem resolvidas O tribunal deu uma pausa na greve da saúde Mas não conseguiu evitar a greve dos servidores do judiciário Hoje, 94 comarcas do estado cruzaram os braços por tempo indeterminado Nós estamos reivindicando tão somente aquilo que foi aprovado pela comissão de orçamento para o exercício 2002 do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí Chancelado pelo Pleno do Tribunal de Justiça Que é 16% de correção nos subsídios A correção da indenização de transporte Da periculosidade, do auxílio saúde E também do auxílio alimentação